Um certo dia, uma santa tarde, uma santa noite, o momento torna-se santo quando você decide ouvir o décimo audiobook do livro Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem por São Luís Maria Grion de Monfort. Capítulo 4 Diversas Práticas de Devoção à Maria 1. Práticas Comuns Número 115 São diversos os modos de expressar interiormente a verdadeira devoção para com Maria Santíssima. Eis aqui, resumidamente, as principais formas deste culto interior. Primeira, honrala qual digna Mãe de Deus com o culto de hiperdulia, ou seja, estimala e honrala acima de todos os santos, já que ela é a obra-prima da graça depois de Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Segundo, meditar nas suas virtudes, seus privilégios e em suas ações. Terceiro, contemplar suas grandezas. Quarto, dirigir-lhes atos de amor, de louvor e ação de graças. Quinto, invocá-la com o coração. Seixo, oferecer-se e viver em comunhão espiritual com ela. Sétimo, cumprir o próprio dever com a intenção de agradar-lhe. Oitavo, começar, continuar e acabar todas as ações por ela, nela, com ela e para ela, a fim de as executar por Jesus Cristo, em Jesus Cristo, com Jesus Cristo e para Jesus Cristo, nosso fim último. Mais adiante, explicaremos esta última forma. Número 116. A verdadeira devoção à Santíssima Virgem tem igualmente várias formas de devoção exteriores. Eis as principais. Primeira, inscrever-se em confrarias e congregações marianas. Segunda, entrar nas ordens ou institutos religiosos com carisma mariano. Terceira, celebrar os seus louvores. Quarta, em sua honra das molas, jejuar e fazer mortificações espirituais e corporais, Quinta, trazer consigo algum distintivo mariano, como seja o Santo Rosário, o Teço, o Escapulário, ou uma pequena corrente. Seja, rezar com recolhimento, devoção e modéstia. Ou o Santo Rosário, composto por 15 dezenas de Ave Marias, em honra dos 15 principais mistérios de Jesus Cristo. Ou o texto de cinco dezenas, ou seja, a terceira parte do Rosário, com meditação alternada dos cinco mistérios gozosos, anunciação, visitação, nascimento de Jesus, apresentação e reencontro de Jesus no templo, dos cinco mistérios dolorosos, agonia de Jesus no Jardim das Oliveiras, flagelação, coroação de espinhos, carregamento da cruz, a caminha do Calvário e crucifixão. E de cinco mistérios gloriosos, ressurreição de Jesus Cristo, sua ascensão, descida do Espírito Santo, ou seja, o Pentecostes, assunção de Maria ao céu em corpo e alma e sua coroação na glória da Santíssima Trindade. Ou um texto de seis ou sete dezenas, em honra dos anos que se supõe ter a Virgem Maria vivido na Terra. Ou a coroinha da Santíssima Virgem, formada por três Pai Nossos e doze Ave Marias, em honra à sua coroa de doze estrelas ou privilégios. Ou o ofício da Santíssima Virgem, na forma em que ele se encontra aprovado e universalmente recitado na Igreja. Ou o pequeno Saltério de Nossa Senhora, que São Boaventura compôs em sua honra e que inspira afetos tão ternos e devotos que não se pode recitar sem verdadeira comoção. Ou o quatorze Pai Nossos e Ave Marias, em honra das suas quatorze alegrias. Ou ainda outras orações, hinos e cânticos da Igreja, como a Salve Rainha, Ó Santa Mãe do Redentor, ou Ave Rainha dos Céus, ou Rainha do Céu, Alegrai-vos, consoante os tempos litúrgicos, ou Ave Estrela do Mar, Ó Gloriosa Senhora, o Magnífica, ou outras formas de louvor de que os livros estão repletos. Sétimo, cantar e fazer cantar cânticos espirituais em sua honra. Oitava, fazer em sua honra um certo número de xenoflexões ou inclinações, dizendo-lhe, por exemplo, cada manhã, Sessenta ou cem vezes, Ave Maria, Virgem Fiel, a fim de obter de Deus, por intermédio dela, a fidelidade e as graças desse dia e à noite, Ave Maria, Mãe de Misericórdia, para pedir perdão a Deus por seu intermédio dos pecados cometidos durante o dia. Nona, empenhar-se nas suas confrarias, enfeitar os seus altares, coroar e venerar suas imagens. Décima, levar e promover procissões em que sejam levadas as suas imagens e trazer também uma consigo. Qual arma poderosa contra o maligno? Décima primeira, mandar pintar e colocar imagens suas ou seu nome em igrejas, nas casas, nas portas e entradas das cidades, de igrejas ou habitações. Décima segunda, consagrar-se a Maria de uma forma especial e solene. Número 117 Há ainda muitas outras práticas de verdadeira devoção à Santíssima Virgem que o Espírito Santo inspirou as almas devotas e que são muito santificadoras. Podem encontrar-se, pois, tenso no livro Paraíso Aberto à Filágea, do reverendo Padre Paulo Berri, da Companhia de Jesus. Nesse livro, o autor recolheu o grande número de devoções praticadas pelos santos em honra da Santíssima Virgem. Devoções essas que são de uma eficácia maravilhosa para santificar as almas desde que cumpridas nas seguintes condições. Primeira, com a reta intenção de agradar a Deus e de se unir a Jesus Cristo como a seu fim último e de edificar o próximo. Segunda, com atenção sem distrações voluntárias. Terceira, com devoção sem precipitação nem negligência. E quarta, com modéstia e compostura respeitosa e edificante do corpo. 2. A Prática Mais Perfeita Número 118 Tendo lido quase todos os livros que tratam da devoção à Santíssima Virgem e tendo conversado familiarmente com os mais santos e cultos personagens desses últimos tempos tenho que proclamar bem alto que não conheci nem aprendi prática de devoção para com Nossa Senhora, semelhante a que vou expor e que exija de uma alma mais sacrifícios espirituais que a esvazie mais de si mesma e de seu amor próprio que a conserve ainda mais fielmente na graça e a graça nela que a una mais perfeita e facilmente a Jesus Cristo e finalmente, que seja mais gloriosa para Deus mais santificante para a alma e mais útil ao próximo. Número 119 Como o essencial desta forma de devoção consiste no interior que ela deve formar não será compreendida igualmente por todos uns ficarão no que é exterior e não passarão além e estes serão a maioria Outros, e serão em menor número penetrarão no interior desta devoção mas não subirão senão um degrau Quem subirá ao segundo? Quem chegará ao terceiro? E quem se estabelecerá aí de uma forma permanente? Só aquele a quem o Espírito de Jesus revelar este segredo Será ele próprio quem conduzirá a alma fidelíssima para lá para avançar de virtude em virtude de graça em graça de luz em luz até alcançar a transformação de si mesmo em Jesus Cristo e chegar à plenitude da sua idade na terra e da sua glória no céu Terceira parte A consagração perfeita a Jesus Cristo Capítulo 1 Elementos essenciais da consagração Número 120 Toda nossa perfeição consiste em sermos conformes unidos e consagrados a Jesus Cristo Portanto, a mais perfeita de todas as devoções é incontestavelmente aquela que nos conforma une e consagra mais perfeitamente a Jesus Cristo Ora, sendo Maria entre todas as criaturas a mais conforme a Jesus Cristo daí se conclui que de todas as devoções a que melhor consagra e conforma uma alma a nosso Senhor é a devoção a Maria, sua Santa Mãe e quanto mais uma alma for consagrada a Maria tanto mais o será a Jesus Cristo A consagração perfeita a Jesus Cristo, portanto não é mais do que uma perfeita e total consagração de si mesmo a Maria ou com outras palavras é uma perfeita renovação dos votos e promessas do Santo Batismo É essa a devoção que eu ensino Número 1 Consagração perfeita e total Número 121 Esta forma de devoção consiste, portanto em dar-se inteiramente a Maria Santíssima a fim de ser por seu intermédio inteiramente de Jesus Cristo É preciso entregar-lhe primeiro nosso corpo com todos os seus sentidos e membros segundo a nossa alma com todas as suas sacudades terceiro os nossos bens exteriores chamados de fortuna presentes e futuros quarto os nossos bens interiores e espirituais ou seja, os nossos méritos, virtudes e boas obras passadas presentes e futuras numa palavra devemos dar-lhe tudo o quanto temos na ordem da natureza da graça e da glória e isso sem excetuarmos nada nem um centavo nem um cabelo ou a menor boação e isso por toda a eternidade e sem pretendermos ou esperarmos qualquer outra recompensa pelo nosso oferecimento e serviços além da honra de pertencer a Jesus Cristo através de Maria e em Maria mesmo que essa amável Senhora não fosse mas que efetivamente o é sempre a mais generosa e agradecida entre todas as criaturas número 122 é preciso notar neste ponto que há dois tipos de valores nas boas obras que fazemos a satisfação e o mérito ou seja o valor satisfatório ou impetratório e o valor meritório o valor satisfatório ou impetratório de uma boa ação é essa mesma boa ação enquanto satisfaz a pena devida ao pecado ou obtém alguma nova graça o valor meritório ou mérito é a própria boa ação enquanto merece a graça e a glória eterna ora nesta consagração de nós mesmos a Santíssima Virgem lhe damos todo o valor satisfatório ou impetratório e o valor meritório ou seja as satisfações e os méritos as graças e as virtudes não para as comunicar a outrem mas para que como diremos mais a frente ela as conserve para nós aumente e aperfeiçoe os méritos graças e virtudes são pois propriamente falando inalienáveis só Jesus Cristo tornando-se o nosso garante junto do Pai nos pode comunicar seus méritos lhe entregamos as nossas satisfações para que as comunique a quem entender e para a maior glória de Deus número 123 daqui surgem algumas consequências primeira com tal forma de devoção se oferece a Jesus Cristo da maneira mais perfeita que é através de Maria tudo quanto se lhe pode dar e muito mais do que pelas outras formas de devoção em que se lhe consagra apenas parte do seu tempo ou parte das suas boas obras ou parte das suas satisfações e mortificações a que tudo fica dado e consagrado até mesmo o direito de dispor dos bens interiores e das satisfações que se ganham com as boas obras de cada dia o que não se chega a fazer nem mesmo na vida religiosa na vida religiosa se dão a Deus os bens de fortuna pelo voto de pobreza os bens do corpo pelo voto de castidade a vontade própria pelo voto de obediência e às vezes a liberdade física pelo voto de clausura mas não se lhe dá a liberdade ou o direito natural de dispor do valor das boas obras e não se renuncia ao que o cristão tem de mais precioso e mais querido que são seus méritos e satisfações número 124 segundo segue-se ainda que uma pessoa assim voluntariamente consagrada e sacrificada a Jesus Cristo por Maria já não pode dispor do valor de qualquer das suas boas ações tudo o que sofre tudo o que pensa diz e faz de bom tudo isso pertence a Maria para que disso possa dispor segundo a vontade de seu filho e para sua maior glória todavia essa dependência não prejudica de modo algum as obrigações de Estado que essa pessoa tem atualmente ou no futuro por exemplo as obrigações de um sacerdote que por seu ofício ou por outra razão deve aplicar o valor satisfatório e impetratório da Santa Missa em benefício de um particular já que essa doação consagração total é feita no respeito pela ordem estabelecida por Deus e no respeito pelos deveres do próprio Estado número 125 terceiro com esta forma de devoção a consagração é feita ao mesmo tempo a Santíssima Virgem e a Jesus Cristo a Santíssima Virgem como ao meio perfeito que Jesus Cristo escolheu para se unir a nós e nos unir a Ele a nosso Senhor como ao nosso fim último a quem devemos tudo o que somos porque é nosso Redentor e nosso Deus 2 Renovação Perfeia das Promessas do Batismo número 126 já disse que esta forma de devoção pode muitíssimo bem definir-se como uma perfeita renovação dos votos ou promessas batismais todo cristão efetivamente antes do batismo era escravo do demônio pois lhe pertencia ao receber este sacramento renunciou solenemente por si ou pela boca do seu padrinho e madrinha Satanás as suas pompas e as suas obras e tomou a Jesus Cristo por seu mestre soberano Senhor a fim de depender dele na qualidade de escravo do amor é o que acontece pela presente devoção renuncia-se como está expresso na fórmula da consagração ao demônio ao mundo ao pecado e a si mesmo e se dá inteiramente a Jesus Cristo pelas mãos de Maria esta forma é ainda mais perfeita porque enquanto no batismo se fala ordinariamente pela boca de outra pessoa ou seja o padrinho e madrinha e a entrega a Jesus Cristo é feita através dos intermediários nesta forma de devoção que proponho a pessoa responde por si mesma voluntariamente e com conhecimento de causa no batismo não nos damos a Jesus Cristo pelas mãos de Maria pelo menos não de maneira explícita e nem damos a Jesus Cristo o valor das nossas boas obras de modo que após o batismo fica-se inteiramente livre de aplicar tal mérito a quem quisermos podendo aplicá-lo por nós mesmos com esta forma de devoção pelo contrário nos damos expressamente a nosso Senhor pelas mãos de Maria e lhe consagramos o mérito de todas as nossas ações número 127 escreve São Tomás abre aspas renunciar a sedução de demônio e guardar a fé em Jesus Cristo são objeto dos votos batismais fecha aspas Santo Agostinho acrescenta que o voto batismal é o maior e o mais necessário idêntica afirmação é feita por canonistas abre aspas o voto o voto o voto mais importante é aquele que fazemos no batismo mas quem é que observa este grande voto quem cumpre fielmente as promessas do santo batismo não será verdade que quase todos os cristãos quebram a fidelidade prometida a Jesus Cristo no batismo onde provirá este desregramento universal senão do esquecimento em que se vive das promessas e compromissos do batismo e do fato de que quase ninguém ratifica por si mesmo o contrato de aliança que fez com Deus por intermédio de seus padrinhos número 128 isso é de tal maneira verdade que o concílio de Sens convocado por ordem de Luís o bondoso para remediar as grandes desordens da cristandade entendeu que a principal causa dessa corrupção de costumes vinha do esquecimento e da ignorância em que se vivia das promessas do batismo e não encontrou o melhor meio de remediar tão grande mal do que levar os cristãos a renovarem os votos e promessas do santo batismo número 129 o catecismo do concílio de Trento fiel intérprete das intenções desse sacro concílio exorta os párocos a fazerem o mesmo e a levarem seus fiéis a recordar e acreditar que estão ligados e consagrados a nosso Senhor Jesus Cristo nosso Redentor e Senhor eis as suas palavras abre aspas o pároco exortará o povo fiel de modo a fazer-lhe compreender que nós mais do que os outros temos obrigação de nos dedicarmos e consagrarmos para sempre como escravos ao nosso Redentor e Senhor fecha aspas número 130 ora se os concílios dos padres da igreja e até a experiência nos mostram que o melhor meio para remediar os desregramentos dos cristãos é lembrar-lhes as obrigações de seu batismo e fazer-lhes renovar os votos que nele emitiram não será porventura mas razoável que o façamos agora de uma maneira perfeita por essa devoção e consagração a nosso Senhor através de sua Santa Mãe digo abre aspas de uma maneira perfeita porque ao nos consagrarmos a Jesus Cristo nos servimos do mais perfeito de todos os meios a Virgem Santíssima terminamos assim o décimo audiobook do livro tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem por São Luiz Maria Grion de Mofó dizendo abre aspas nem os olhos viram nem os ouvidos ouviram nem o coração do homem compreendeu fecha aspas as belezas as grandezas e excelências de Maria o mais sublime milagre da graça da natureza e da glória se quereis compreender a mãe diz um santo procurar e compreender o filho ela é uma digna mãe de Deus que toda língua aqui é mudeça até breve